Sim, sim, você não leu errado esse título, eles fizeram, quer dizer, eles estão fazendo um jogo estilo Souls, inspirado em Dark Souls, de caranguejo, e cara, esse jogo está interessantemente legal, o pior é isso, hoje nós vamos comentar sobre o jogo anunciado aí, Another Scrab's Treasure, que é um jogo que se passa no fundo do mar, você controla um caranguejo, combatendo outros inimigos, chefes gigantes, no maior estilo Souls-like possível, isso é maravilhoso, vamos falar desse título aqui, Esse jogo, Another Scrab's Treasure, ou tesouro de outro caranguejo, vem do estúdio que é conhecido como AgroCrab, sim, o estúdio também tem nome de caranguejo, o logo do estúdio é um caranguejo, e isso é maravilhoso, o jogo, ele está previsto para lançar para as plataformas Steam e Switch, barra outras plataformas, ainda não está definido, mas muito provavelmente já estão planejando para os consoles ali, Xbox e Playstation, Previsto para lançar em algum momento em 2023, e o que que conta esse jogo? Bem, os próprios desenvolvedores falam que esse jogo é um Souls-like, ou melhor, eles corrigem e falam que é um Crab-like, tá? Esse jogo, ele é bem inspirado ali, no desafio que ele fala de Dark Souls, na esquiva, num combate cadenciado, próprios desenvolvedores mencionam isso, e é um jogo que vai te proporcionar desafios, E nesse jogo, você vai explorar um mar que está meio que cercado por lixo, é um mar que está um tanto poluído, e essa própria poluição é o que te faz usar como escudo e as armas do jogo, por exemplo, você possui os itens, né? Que são basicamente os lixos, que são copos, brinquedos, que você encontra ali no fundo do mar, que funcionam como ali as suas shells, funciona como as suas conchas, e esses itens, ele te defende, Então você vai explorar, você vai encontrar um copo, e você vai entrar nesse copo, meio que você vai ficar protegido por esse copo, acredito que esse copo vai tancar alguns golpes, alguns inimigos, até finalmente quebrar. É dito que quando você não taca nenhum copo, você perde com hit kill, o que deixa o jogo bem mais desafiador, e legal, né? E não só isso, né? Além de todos esses conchas, que são previstos aí para serem 50 conchas, elas ainda te protegem, e são um tanto tematizadas, um tanto interessantes, né? Ainda existem as armas do jogo, que são bem legais, porque as armas também são focadas em lixos, Então você vê o personagem tirando tipo um pedaço, uma sacola com uns palitinhos de hashi, de comida japonesa, você vê ele usando uns garfos sem dente, ali só com dois dentes do garfo, e a criatividade por aí vai. É muito interessante a forma criativa do jogo, ele dá com o tema e com a variedade de armas usando o lixo aí encontrado no mar. Isso é definitivamente muito legal, tá? Outras coisas que a gente consegue ver são os próprios inimigos. Existem, há inimigos comuns, menores, que são também siris, caranguejos e etc. Há inimigos gigantes ali, e que o legal também é que todos esses inimigos, de alguma forma, estão ali adaptados, argumentados, Para poder utilizar armas que são lixos no mar. Então tem um caranguejo que ele prende nas garras dele, um garfo e uma faca de plástico, sabe? Tem um outro que também usa um hashi, ele quebra o hashi ali, para poder bater no seu personagem. Então é muito interessante a forma que eles usam, muitos pretextos jogados fora, tipo de cozinha no mar, E que é reaproveitado por esses inimigos e pelo seu próprio personagem, Para funcionar como arma, como escudo, como uma forma de progressão do jogo. Cara, isso me chama muita atenção, porque de fato o jogo é extremamente interessante, cara. É bem zoeiro, óbvio, é um jogo de humor, acid e tal, mas de fato é deveras curioso. Existem momentos do jogo também, que serve meio como plataformas, Que a gente consegue ver que você consegue atravessar nadando, Ou você consegue usar uma espécie de hook, para poder, um gancho, para poder se agarrar em objetos, E chegar até eles, o que pode ser feito para solucionar puzzles. Então não é um jogo 100% só de combate, é um jogo que também vai ter uma exploração, Óbvio que focada no fundo do mar, o que dá uma exploração interessante para o jogo. Ele ainda possui uns golpes, que são uma variedade de golpes, como se fossem técnicas, né? Chamadas técnicas umami, em que você pode colocar ali no seu personagem, tá? Você pode, tipo, dar soco com uma força esmagadora, por exemplo. Eu acredito que são as técnicas que você aprende de outras espécies, pelo que eu entendi. Isso aqui não está muito, 100% claro ainda, tá? E ainda, né? Você tem tudo isso aí, para você explorar. O combate é desafiador, como dizem os desenvolvedores. Você tem um mundo ali marinho, bem aberto para ser explorado. Mais de 50 conchas para você se defender de ataques. Uma variedade dessas técnicas, né? E uma variedade de inimigos barra caranguejos, Que você vai poder enfrentar no fundo do mar, tá? Isso é muito da hora. E, né? Como se ainda não bastasse esse jogo aqui, Zueiro dos caranguejos, né? Ele ainda é um estúdio pequeno, tá? É o AgroCrab. Ele só tem um projeto que eles desenvolveram junto, tá? Que foi o Going Under, tá? Foi o projeto, o único jogo que, pelo menos eu estou vendo aqui na Steam, Que eles fizeram, pelo menos pela Steam, tá? E, por ser uma empresa muito pequenininha, Eles mesmo estão desenvolvendo, eles mesmo estão distribuindo o jogo. O jogo está vindo com legendas em português, cara. São mais de 11 idiomas disponíveis. E um desses que está é o português, Com interfaces e legendas listadas lá na Steam. Apenas dublagem em inglês, Mas dublagem é bem mais complicada, né? Para o estúdio pequeno. Mas ele vem com legendas em PT-BR. Então, isso é muito interessante, tá? O estúdio já está dando uma atenção ao Brasil. Um estúdio extremamente pequeno. Coisas que outras muito maiores não fazem. E, basicamente, Um sol de caranguejo vindo em português BR. Eu acho que melhor que isso, Só o Bloodborne Kart, cara. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Enfim, né? Esse aqui é o jogo dos caranguejozinhos. Você possui uma variedade bem interessante de armas. Parece ser um jogo bem interessante. O combate dele parece estar bem legalzinho, né? O foco na esquiva e tal. E como o personagem ali, né? Os desenvolvedores não precisam trabalhar com personagens humanos. Eu acredito que é mais simples Você fazer movimentação de combate Com o bicho sendo um caranguejo. Porque a gente não tem toda aquela percepção humana. Ah, essa movimentação está estranha. Isso aqui está estranho. Algo que acontece muito nos Souls Likes. Eu acho que é algo que é o mais difícil de desenvolver Nesses jogos Souls Likes. É você fazer a movimentação do personagem Sem uma captura de movimento. Coisa que estúdios pequenos não tem acesso A captura de movimento. É muito difícil. Então, é muito interessante ver. Então, eu acho que esse jogo tem tudo para ser muito divertido. Se eles mantiverem ali a boa exploração, né? A variedade de inimigos, a variedade de armas. E um combate que te prenda. Eu acredito que esse jogo tem tudo para ser muito legal. E até bem falado aí pela galera, pelos fãs de Soul Likes. Principalmente pelo tema dele ser ali um tanto meme, etc. Isso aí ajuda a divulgar o jogo. Mas também pelo fato de que, de fato, ele pode ser um jogo bem feitinho. Os desenvolvedores são bem humorados. Então, parece que a gente vai ter bastante humor aqui dentro desse jogo. E ele tem tudo para ser muito legal. Enfim, guys. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, mais informações ou gameplays, a gente vai trazer desse jogo aqui no futuro. Porque ele realmente me chamou a atenção. Apesar da brincadeira aí. Ele pode ser um jogo bem, bem divertido mesmo. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Um beijo no popô. E tchau. E tchau. E tchau.